Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou na Clínica Vida com o Dr. Sebastião Maurício Bianco, nosso psiquiatra. Eu falo nosso porque ele faz parte do programa Nossa Casa há 11 anos já. Agora, dia 9 de outubro, está completando 11 anos o programa Nossa Casa. E essa criatura faz parte do programa Nossa Casa, sempre tirando as dúvidas de muitas pessoas. E muitas pessoas que não entram, claro, em contato com a gente, mas aqueles que estão assim, estão sentindo na flor da pele o medo, a fobia, o pânico, eles entram em contato com a gente. Quando é que você vai entrevistar o Dr. Sebastião de novo? Logo, logo. Daí eu começo a anotar as perguntas e vamos lá. Gente, pânico e fobia. Pânico, fobia, medo. É as perguntas que mais eu tenho aqui para o Dr. Sebastião. E assim o senhor vai explicar um pouco a respeito do assunto. Tudo bem? Tudo certinho com você? Tudo certinho, graças a Deus, tudo bem. Pois é, Tamiris, na verdade, o nosso cérebro é como se fosse cinco camadas. Então, existe uma parte inferior do cérebro chamada paleoencefalo. Nós temos o paleoencefalo, o teleencefalo, o córtex cerebral. Essa parte mais inferior do cérebro, a gente tem origem nos homens nas cavernas. Os animais também têm o paleoencefalo. Então, o que serve isso? Essa é a parte do cérebro que controla a nossa vida vegetativa. Então, uma assim, você vê assim, a pessoa está em coma. O que está acontecendo? Então, o coração está batendo, está respirando, mas não está vendo, não está pensando. Então, por quê? Porque existe esse cérebro vegetativo que mantém a gente vivo. E ele é responsável, então, pela nossa pressão, respiração e tal. E ele é aí que é o centro da resposta, tanto da ansiedade quanto do medo. Ou seja, o medo e a ansiedade usam os mesmos caminhos, as mesmas vias. Então, o cérebro, ele não consegue diferenciar um medo real de um medo imaginário. Então, toda vez que a gente fica com medo de alguma coisa, qualquer coisa que seja que nos gere medo, a gente vai ter uma resposta igual. Ou eu vou brigar com aquela coisa que me assusta, ou eu vou fugir daquela coisa assustadora. Então, o que acontece? A ansiedade é a mesma coisa do medo, só que o medo tem um objeto. Tem um ladrão com uma arma, tem um animal feroz querendo me atacar. E na ansiedade, quem cria os nossos medos é o nosso cérebro. E a resposta é sempre igual. É uma descarga de adrenalina que vai provocar o quê? Respiração rápida. Isso vai provocar uma acidose metabólica. Então, vai dar uma batedeira no coração, falta de ar. Esfriar as mãos, suar as mãos, esfriar os pés, suar os pés. A pessoa vai querer urinar ou vai querer prender a urina. As fezes, a mesma coisa. Mal estar no estômago, boca seca, tontura. No caso do pânico, essa sensação, ela vai aumentar, aumentar um pouco mais, até chegar naquela coisa. Eu estou morrendo. Me leva no pronto-socorro agora. Então, o pânico, na verdade, é uma crise de ansiedade bastante elevada. Mas é uma crise de ansiedade. Como ela fica nessa região inferior do cérebro, ela não está no nosso córtex cerebral, o que é ruim do pânico é que toda crise é como se fosse uma nova crise. Aquele dia eu não estava morrendo, mas hoje não. Hoje eu estou morrendo. Então, como não é cortical, eu não aprendo com a experiência. Cada crise é uma nova crise. É diferente, por exemplo, de eu aprender a fazer conta de matemática. Então, eu vou usar aquela experiência para fazer contas cada vez mais difíceis. E no pânico, não. Cada crise é uma nova crise. E a sensação é muito ruim. Agora, tem tratamento para tudo isso? Tem cura ou não? Veja bem, o tratamento tem. Porque, como é um distúrbio de ansiedade, ele é causado por três coisas. Tanto a fobia, quanto o pânico, quanto o toque, que são distúrbios de ansiedade. Ele é causado, basicamente, por três coisas. Genética, coisas do dia a dia, e o meu psicológico. Ou seja, se eu tomar só remédio, eu vou cuidar de uma parte só. A parte dos problemas vão continuar existindo, e o meu jeito errado de reagir, ou não vou dizer errado, mas o meu jeito que não é bom de reagir, vai continuar agindo. Então, eu preciso de um remédio e de um acompanhamento psicológico. A terapia aqui é fundamental. Porque, na verdade, o pânico, ele aparece na vida adulta, adulto jovem, 18, 19, 20 anos, é mais comum a fase de aparecer. Mas ela, na verdade, tem início na nossa infância, na maneira como a gente é criado, na maneira como a gente é educado. Então, o pânico, ele tem traumas, tem conflitos da nossa infância. Então, o trabalho aqui é também psicológico. Então, quando você fala de cura, você consegue curar o pânico desde que a pessoa mude o seu jeito de agir. Como é difícil a gente mudar o nosso jeito, nós precisamos de uma ajudinha. E essa ajuda vem através de uma psicóloga, sabe? Então, eu agir sempre igual, o pânico vai continuar igual. Então, eu tomo o remédio, faço um acompanhamento, ah, ficou ótimo, seis, oito meses, e é verdade, com o remédio o resultado é maravilhoso. Passa um ano, eu vou parar o remédio. O que vai acontecer? Eu vou continuar agindo igual, o pânico vai voltar. Então, é muito importante o acompanhamento com a psicóloga ou psicóloga aqui. Então, na verdade, seria psiquiatra e psicóloga também, né? Tem que ter o trabalho dos dois profissionais. Esse é o trabalho dos dois profissionais agindo em conjunto. O remédio ajuda nessa deficiência, porque existem estudos que mostram, já está comprovado, que numa região do cérebro, chamado locus serulis, um órgão muito pequenininho do cérebro, é lá que está diminuída a quantidade de serotonina. Então, se eu não atuar, se eu não agir ali com remédios, também não vai resolver. Então, é importante tomar o remédio, mas é importante também fazer o acompanhamento psicológico. Agora, o psicológico, eu vejo assim, a pessoa tem já os probleminhas, depressão, ou coisa parecida, uma fobia. E, às vezes, depende do que acontece, a pessoa fala alguma coisa, que atinge de uma forma, ela já tem seus problemas psicológicos. Então, depende do que fala, daí vira, acho que, algo maior na vida dela, na saúde dela, aonde que pode virar um pânico daí? Raramente. Na verdade, é assim, o problema do pânico não é causado por aquilo que o outro me fala, ou que o outro me faz. É o que faz. Mas é a maneira como eu encaro o que o outro me fala ou me faz. Eu digo isso, eu acho muito importante trazer isso, porque é o seguinte, eu vou fazer uma coisa, assim, um pouco exagerada, tá? Não é bem verdade, mas eu vou fazer uma coisa, a culpa do pânico é da pessoa que tem pânico. Ou seja, se a culpa é minha, porque eu estou com pânico, o tratamento também sou eu. Eu tenho que mudar, porque eu não posso imaginar que a outra pessoa não vai falar coisas ruins para mim, eu não posso querer que o meu chefe seja educadinho e bonzinho comigo, eu não posso querer que o mundo mude para mim. Eu é que tenho que ver as coisas e tentar mudar o meu estilo em relação às coisas que estão me agredindo. O pânico, não adianta eu ficar olhando para o outro, eu tenho que olhar para ver qual é o meu papel nessa minha doença. Porque daí a pessoa também fica ali, ela quer que as pessoas resolvam tudo por ela, né? Exato. Tem que ter o esforço da parte dela. Tem que ter o esforço, não é... Ela se olhar para dentro, né? Ela se olhar, ver onde é que ela está falhando e que mudanças que ela tem que fazer. Mas é ela que tem que fazer. Então, é muito comum eu escutar aqui no consultório que isso aconteceu porque briguei com o meu marido, porque a minha mulher me, sei lá, fez alguma coisa, ou o meu chefe brigou. não, isso vai continuar acontecendo, nós não temos o poder de mudar o outro. Então, é como eu estou reagindo a essas situações extremamente ruins. Eu queria... A hora que eu tiver mais tempo, eu queria contar um pouco da história do pânico, porque o pânico... Eu vou adorar. O pânico, ele, na verdade, ele tem... O nome dele é diferente do que a gente imagina. Pânico, a gente imagina... Você está em pane. Uma coisa assustadora, medrosa e tal. Não, o pânico é uma ansiedade voltada para o próprio corpo. É uma angústia corporalizada, somatizada. Então, é diferente do pânico que a gente vê no cinema. O pânico é... Todo ser humano, Tamires, ele tem três medos. Qualquer ser humano? Só que a gente não bota isso para fora. Só quando a gente está em crise. Medo de morrer, Medo de ficar louco e medo de fazer alguma coisa muito... Que causa muito vexame. Então, quando aparece o pânico, esses três medos se acentuam, afloram. Principalmente, o medo de morrer. É o mais comum. Aí, onde que a pessoa vai? No pronto-socorro. Mas é muito comum também o medo de ficar louco. Muito comum mesmo. E eu tenho... Assim, o grande problema é que a pessoa com pânico, normalmente, como ela vai ser atendida? Primeiro no pronto-socorro, para um cardiologista, porque a sensação realmente é muito ruim. Ela começa a se tratar por ali. E aí, ela só vai ficar no remédio. Então, o problema é que o remédio, às vezes, o cardiologista, o médico, até atende corretamente, o medicamento está correto, mas fica só no remédio. E tem que haver uma mudança na parte emocional. O pânico não é igual à pressão alta, o pânico não é igual à pneumonia. Pânico é uma doença que existe o lado psicológico e o lado orgânico. Então, as duas coisas são importantes, serem tratadas. Agora, também é muito bom poder ocupar o tempo, ocupar bem a cabeça, né? Você não acha, doutor? Ou não é? Exatamente. Quem tem pânico usa um mecanismo de defesa horrível. Esse é comum do pânico. Chama-se esquiva. Ele começa a associar... Desculpa para tudo. Ele começa a desconfiar, assim, veja bem. Ele está num restaurante com muita gente, passa mal, ele fala, ah, já sei, é lá no restaurante que eu passo mal. Ele deixa de ir no restaurante, deixa de ir no banco, porque lugares amplos com muita gente, chama-se agorafobia, é um medo muito associado com o pânico. Então, ele começa a evitar lugares com gente. E aí começa a não conseguir estar no meio de pessoas, não começa a se isolar cada vez mais. E quanto mais ele se isola, mais ele quer se isolar. E aí ele começa a ficar assim, mil pessoas é muita gente, depois vinte pessoas é muita gente, depois quatro pessoas passam a ser muita gente. Só que ele também tem um outro problema, ele não gosta de ficar sozinho 100%. Ele não gosta de ficar no meio de muita gente, mas também sozinho não é legal. Então, o problema do pânico é ao contrário, é fazer um caminho inverso. Eu tenho que enfrentar aquilo que me assusta. Eu tenho que tentar brigar contra esse medo de que eu vou lá no restaurante e vou passar mal. Eu tenho que ir lá no restaurante. Eu, doutor, estou encerrando, tá? Mas a psicóloga da minha filha lá em Cascavel, ela falou assim para a minha filha, porque por motivo dos transplantes duplos e tudo dela, é claro que a pessoa precisa de um apoio, um apoio psicológico. Mas é muito bacana a psicóloga. E quando eu vou para Cascavel, eu vou na psicóloga com ela. E ela falou para a Letícia assim, compre um quebra-cabeça de mil peças. Depois, duas mil peças. Até você chegar nas quatro mil peças. Ela já está nas quatro mil peças. Olha, mas também, às vezes, ela leva uma hora para encaixar uma peça. É tão difícil que é. Que é e o néfro dela junto com ela. Sabe? É verdade. Ela e o néfro. Então, eles estão naquela competição. Isso é legal, sabe por quê? Eu quero fazer mais rápido que ele. Então, ela ocupa a cabeça, eu acho. Exatamente. Eu acho que faz muito bem. Exatamente. Eu acho que tem que ocupar a cabeça, mas tem que pensar também. Eu acho que o grande problema que eu vejo assim no pânico é... Eu não quero saber de morte. Eu não quero saber de gente doente. Ah, minha vizinha está com câncer. Meu Deus, não me conta. Não, não fala nada. Não, ao contrário. Então, é importante que a pessoa enfrente os problemas, saiba que existem outras doenças, saiba que existe morte, mas que essa morte, essa doença, é do outro. Por mais que eu ame essa outra pessoa, não vai ser essa doença que vai me atingir pelo fato de eu saber que existe essa doença. Então, assim, é muito importante fazer o enfrentamento das doenças. Na verdade, assim, é enfrentar as dificuldades, não é ficar fugindo, né? Quem tem pânico gosta muito de fugir. Sabe? Tem muita dificuldade de ficar no meio de pessoas, de ficar no meio de gente. Então, é muito importante, assim, trabalhar essa sensação para não ficar se isolando cada vez mais. Concordo contigo, doutor. Fique à vontade. Nós vamos voltar aqui para falar sobre a história do pânico. Ele deixou isso no ar, viu? Então, eu vou cobrar dele logo, logo. Fique à vontade. Não, eu só... Eu acho assim, eu acho que quem... O grande problema de quem tem pânico, quem tem fobia, chama-se enfrentar. Então, por exemplo, se eu tenho medo de ficar no meio de muita gente, vou dar um exemplo, numa igreja, então, eu tento ir nessa igreja, ao invés de ir num dia que está lotada, eu vou num dia que tem menos gente. Mas eu tenho que ir. Ah, mas eu não consigo ficar lá dentro. Então, fica lá fora. Mas muda o pensamento, vai com um pensamento diferente, né? É muito comum você ver professor que teve uma crise de pânico dentro do colégio, que tem crise só de ouvir a campainha do colégio. E aí, foge, vai caminhar, desvia do colégio. Não, é o contrário. Eu tenho que enfrentar, eu tenho que mostrar para o meu cérebro que não existe ameaça, que o colégio não vai me dar tiro, não vai me matar, não vai... Enfim, então, eu tenho que fazer o enfrentamento. Isso é muito importante. Então, assim, eu acho assim, que como em torno de 4% da população tem pânico. Não sei se você sabia. Então, você imagina, em um arama hoje, 4 mil pessoas estão sofrendo dessa doença terrível. Então, precisa ser bem cuidada, precisa ser bem tratada, mas saber, assim, a cura, além desse remedinho que eu tomo, está dentro de mim. Eu tenho que me ajudar. Concordo. Pediram para mim falar com você a respeito Tabata, o que aconteceu. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque isso aí, várias pessoas me pediram para conversar com o senhor a respeito do assunto. Vamos deixar para a próxima. Bastante, vai ser com certeza um assunto um pouquinho mais longo, não é, doutor? Então, eu vou esperar, sim, o teu tempo, eu sei que você é bastante ocupado. Que Jesus abençoe grandemente. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigado, obrigado a todos. E muito obrigado por fazer parte do programa Nessa Casa há 11 anos. 11 anos já faz, né, Tamir? De 9 de outubro. Parabéns pelo programa. Para nós. É, que beleza, que bom. Muito obrigado por você fazer parte. Obrigado, eu que agradeço.